Olá, sou a educadora Suelene do curso de Figurinista. Vamos dar início a mais uma videoaula. Nesta videoaula a gente vai falar sobre a história da moda na idade antiga, ou antiguidade. Então, compreender a moda não é apenas entender de roupa, é mais do que isso. É compreender como a sociedade se organiza e se reorganiza de tempos em tempos, sendo o vestuário um reflexo do ser humano, no seu panorama, tanto político, econômico e comportamental. Então, observar o que o indivíduo fala, através do que veste, é analisar a sua postura, diante a vida e evolução, que se altera conforme vão se transformando seus valores como sociedade. Para entender como aconteceu o processo de evolução, de cobrir o corpo, vamos abordar período por período da antiguidade, até os dias atuais, mostrando a importância do passado para o presente. A história da moda antiga, até a moderna, começa quando o homem cria a escrita. E isso aconteceu há mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo. Para entender melhor essa parte da história, a gente vai dividir ela por idades. Então, hoje a gente vai falar sobre a antiga, que começou há 4 mil anos antes de Cristo e vai até 476 depois de Cristo. Depois teremos mais uma aula para falar sobre a Idade Média, que foi lá de 476 até 1453, considerado o período mais longo aí da história da moda. Depois temos a Idade Moderna, que é de 1453 até 1789, e a Contemporânea, que é de 1789 até os dias atuais. A Idade Antiga, ou Antiguidade, foi o período da história que se desdobrou desde a invenção da escrita, até a queda do Império Romano no Ocidente. É o primeiro período da história, e para estudá-lo mais facilmente, vamos dividir em dois períodos, Antiguidade Oriental e Antiguidade Ocidental. A Antiguidade Oriental é marcada pelo aparecimento dos primeiros povos civilizados, então os egípcios, mesopotâmicos, fenícios e hebreus. Com a evolução, a forma de se vestir mudou bastante, obviamente. Da Antiguidade Oriental, mais especificamente no Egito Antigo, o clima era bastante quente, e por isso a indumentária é um tanto simples. As roupas lá eram bem usadas, também usadas como diferenciadores sociais. Às vezes, as pessoas de classes menos favorecidas, materialmente, andavam nuas. A indumentária egípcia, durante o período de cultura faraônica, passou por poucas mudanças. Elas só foram realmente significativas quando ocorreram as invasões de outros povos em seu território. Os trajes básicos egípcios eram chamados de xante, uma espécie de tanga masculina, e calarizes, a túnica longa, para ambos os sexos, A cor predominante de roupas era o branco, e a base têxtil era sempre de origem vegetal, pois as de origem animal eram proibidas pela religião local, por serem consideradas impuras. Um hábito, um tanto exótico, mais comum no Egito, era raspar a cabeça, visto que o piolho era uma praga na época. O que se vê de cabelo na tradição egípcia, era nada mais do que simples perucas, que, posteriormente, ganharam conotação social. Para diferenciar-se, o faraó usava uma espécie de tecido amarrado à cabeça, cujas laterais a emolduravam. Ele também usava uma barba de cerâmica, pois os pelos do corpo eram sempre raspados. As diferenças sociais também ficaram claras nos adornos utilizados. Os egípcios comum usavam colares simples. Já os nobres usavam o famoso peitoral, um colar enorme que cobria o peito, feito de metal precioso. Também era bastante comum para as mulheres se enfeitar com maquiagem. Os olhos eram geralmente marcados por preto e verde. Nos pés, eles usavam sandálias de palhas trançadas, para protegê-los do solo quente, mas também era hábito andar descalço. A antiguidade foi um período importantíssimo da história, pois nesta época teve início a formação de estados, constituídos com certo grau de nacionalidade, territórios e organização mais complexas que outras cidades, encontradas antes desse período da história. Esses povos eram fortemente influenciados pelo meio físico-geográfico que habitavam. Em geral, possuíam uma economia baseada na agricultura e na pecuária, e utilizavam mão de obra escrava. Os fenícios, que não possuíam condições favoráveis a uma economia agrária, acabavam por se desenvolver na navegação e o comércio. O estudo da Antiguidade Ocidental refere-se a dois povos, os gregos e os romanos. Essa fase é marcada por grandes desenvolvimentos comerciais, tendo o mar Mediterrâneo como principal rota de comércio. Após a conquista grega, a indumentária egípcia foi sofrendo influências estrangeiras, mesmo tendo eles preservado os costumes em cerimônias festivas e religiosas. Então, do ponto de vista de vestimenta da Antiguidade, o período mais interessante é a de 1750 a.C. a 1400 a.C. Depois desta época que se construiu o Palácio Knossos, e é das escavações realizadas ali, que se tem a maior parte das informações de documentações a frescos, vasos, pintados e estatuetas. Na Antiguidade Clássica, na Grécia, o vestuário foi peculiar. Para ser feita a peça mais característica de sua indumentária, o quinton, usado tanto por homens quanto por mulheres, é um retângulo de tecido apenas. Como as mulheres aqui também não podiam mostrar o corpo, o quinton delas eram sempre longos, e os dos homens podiam ser longo ou curto. Na Grécia Antiga, foi criado o padrão clássico de beleza, baseado na harmonia pela simetria entre os lados, esquerdo e direito. Algo comum na vestimenta grega era a decoração baseada na arquitetura. Isto se refere no corte de tecido, que lembra claramente as pilastras de suas obras arquitetônicas. Para os gregos, era comum o uso da barba, e com o tempo, ela passou a significar serenidade e seriedade. Justamente por isso, os mais jovens passaram a raspar as suas respectivas barbas, ao contrário do que se pensa. A indumentária grega era bastamente colorida, exemplo, exceto os usados pelos pobres. A estes eram permitidos usar apenas branco. Com o passar do tempo, a indumentária grega, ao invés de simples, passou a ser luxuosa e ostensiva. Cuidado com o corpo. Os exercícios surgiram como recurso para modelar o corpo e preparar-se para a guerra. Os gregos eram muitos vaidosos. E cuidar do corpo também era uma forma de homenagear seus deuses, em especial os Zeus, o deus dos deuses. Foi assim que criaram as Olimpíadas, em aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. As Olimpíadas eram de grande importância para os gregos, pois possuíam caráter religioso, político e esportivo. Portanto, a nudez não era imoral ou vergonhosa, e assim homens e mulheres faziam exercícios nus. No vestuário deste período, a peça principal era a túnica, que recebe o nome de Quinton. O drapejamento, o drapeado, ele era um detalhe fundamental na cintura e ombros. Os tecidos eram presos por cordões e broches. A clamide era um manto de lã usado pelos homens sobre o Quinton. O imatium era a definição de uma capa bem mais ampla para maior proteção no inverno. Os penteados eram importantes, tanto para as mulheres como para os homens, não apenas pelo ritual de beleza, mas também para a distinção familiar e faixa etária. No início, homens e mulheres de todas as idades usavam cabelos longos. Mais tarde, apenas os jovens usavam mais compridos. Os mais velhos preferiam os mais curtos e com penteados elaborados. Fios frisados e tranças ornamentadas faziam parte da estética. A barba tinha relação com a estética dos deuses, Apolo e Mercúrio. Mais jovens eram barbeados. Já Júpiter e Vulcano, mais velhos, tinham barba e suas representações. A valorização da Grécia Antiga não fica apenas na estética da indumentária, mas também nas artes. Perfeições das estátuas impressionam, como uma reprodução impecável da musculatura humana. Utensílios e as artes decorativas são muito ricas em detalhes. A filosofia desenvolvida pelos grandes pensadores, como Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros norteadores do estudo, para o entendimento dos padrões de comportamento, mesmo mais de 30 séculos depois. Já em Roma, agora falando dela, é cabível dizer que as suas roupas foram adaptadas das dos gregos. As peças características do vestuário romano foi a toga, que era usada essencialmente pelas classes superiores. Os romanos usavam túnicas e, por cima delas, a toga, que era muito volumosa e denunciava o status social de quem a portava. Quanto maior fosse, mais alto seus prestígio. Podiam também determinar a função do indivíduo. Os mais simples, como trabalhadores e até os soldados dos exércitos, podiam até ser encontrados sem a toga, sendo vistos somente com a túnica. Então, era comum cobrir a cabeça, mas os penteados eram de grande importância para as romanas. Existia uma grande variação na moda pela mudança contínua destes penteados. As mulheres também gostavam de cobrir as madeixas, pois o loiro estava em voga. O luxo era bastante presente, principalmente em joias usadas, tanto por mulheres quanto por homens. E, depois de um tempo, atingiu tanto o esplendor que os excessos passavam a ser uma característica da moda romana. As vestimentas variavam de acordo com o sexo e com a categoria social. As mulheres solteiras vestiam uma túnica sem manga, que ia até o tornozelo. Após o casamento, passavam a usar trajes com mangas. As mulheres mais ricas vestiam roupas de seda e algodão, enquanto as pobres usavam lã e linho. Os homens livres trajavam túnica de linho ou lã até os joelhos, para não atrapalhar os movimentos. Os trabalhadores vestiam roupa de couro, devido à maior durabilidade. A toga, manto comprido, era usada apenas pelos cidadãos a partir dos 14 anos. Os acessórios também constituíam elementos importantes na indumentária. Era comum as mulheres utilizarem anéis, colares, pulseiras, braceletes e torneuseleiras, além de maquiagem e peruca. Os homens, para complementar seus trajes, davam mais ênfase às sandálias, aos chinelos e às botas de feltro ou couro. A Roma foi um dos maiores impérios que já existiu. Teve um crescimento urbano acelerado. Estabeleceu-se o comércio forte, sobrepondo características agrárias. E, assim como qualquer economia que cresce, teve a corrupção corroendo as veias da prosperidade. Com imperadores cruéis, e que conquistavam e dominavam com tirania, Augusto foi o primeiro imperador de Roma. Depois dele, vieram muitos. Entre os mais conhecidos estão Calígula, Nero, Marco Aurélio e, talvez, o mais impiedoso deles, Júlio César, que tornou-se ditador vitalício no conceito de Roma. O Coliseu foi construído entre 70 e 90 d.C. por Vespasiano. Porém, foi inaugurado por Tito por volta de 79 a 81 d.C. Era um palco de diversão sanguinária. Fazia da morte apenas uma ferramenta de distração coletiva. Nos bastidores, o governo manipulava a situação, conforme a sua ganância, com o mesmo desprezo à vida que colocava na arena. No início da República de Roma, os homens usavam uma espécie de saiote, de linho. E quando Roma se estabeleceu como império, foi substituída por uma túnica costurada. As sandálias com amarrações sofisticadas e variadas só eram permitidas para certos grupos sociais e os modelos eram estabelecidos por superioridade, conhecidas como carbatina. As sandálias eram feitas de couro, não tingido, usados pela maioria dos cidadãos romanos, mesmo pelos escravos. Coturnos e botas eram usadas por algumas vezes, em especial durante o mau tempo, chamada de galice. Há evidências que foram copiadas dos gauleses, a começar pelo nome. Prova que a cópia já existia desde os tempos remotos, quando o Império do Ocidente caiu. Quando o Império do Ocidente caiu, o Bizantino ou Constantinopla ficou isoladas e passou a sofrer cada vez mais influências ocidentais, devido à sua localização, e se transformando como entrepostos do comércio com o interior da Ásia. A simplicidade dos trajes ganhou colorido, franjas, pingentes, entre outros detalhes. No culto familiar, uma prática muito comum era a existência de santuários domésticos, onde eram cultuados os deuses protetores do lar e da família. Os deuses protetores da família eram chamados lares. Os bens e os alimentos estavam sob a proteção de divindades especiais, os panates ou penates. Esses deuses eram cultuados pelo chefe da família, junto à lareira, onde o fogo permanecia sempre aceso. Durante as refeições, os romanos espalhavam, junto ao fogo, migalhas de alimentos e gotas de leite e vinho, como oferenda às divindades. Com isso, acreditavam conseguir a proteção dos deuses. Nas festas familiares oferecidas aos deuses, o sacrifício de um animal, tipo um boi, carneiro ou porco, e depois eram divididos entre todas as pessoas da família. Além dos deuses ligados à família, havia o que eram cultuados pelos habitantes da cidade, o culto público, organizado pelo Senado. Com ele, os fiéis esperavam obter dos deuses boas colheitas ou vitórias nas guerras. O ritual religioso romano era controlado pelos governantes romanos. O culto a uma religião diferente à do Império, era proibida e condenada. Então, os cristões, por exemplo, foram perseguidos e assassinados em várias províncias do Império Romano. Os doze principais deuses da Roma correspondiam aos principais deuses gregos. O quanto... Durante o período republicano e imperial, os romanos conseguiram a religião politeísta, a crença em vários deuses, muito semelhante à religião praticada na Grécia Antiga. Esta religião foi absorvida pelos romanos graças aos contatos culturais e conquistas na Península Balcânica. Porém, a religião romana não era, como muitos afirmavam, uma cópia da religião grega. Os romanos incorporavam elementos religiosos etruscos e de outras religiões da Península Itálica. Diferentemente da Península Grega, os deuses romanos não agiam como mortais, isto é, não tinha como os homens e os deuses gregos virtudes e defeitos. Por isso, não há relatos das suas atividades, como na mitologia grega. No início da Idade Média, com o seu significativo crescimento, o cristianismo absorveu todas as crenças e outras práticas ligadas à religião, desenvolvida pelos romanos e passou a ser considerada religião oficial do Império Romano. Desta forma, a prática foi aos poucos sendo abandonada. O cristianismo, no período imperial, surgiu em Roma. Esta religião pregava a salvação eterna, isto é, o perdão de todos os pecados e a recompensa de viver no paraíso pós-morte. Seu Deus era só Deus e Jesus Cristo, seu Filho, era o Messias, que tinha sido enviado à Terra para confundir seus ensinamentos. Então, se formos aí pesquisar, tem muito, muito, muita coisa nesta parte aí da história, né? Então, eu vou sugerir para vocês alguns filmes, né, que remetem ao Egito. Acho que vocês já devem ter assistido, mas agora vocês vão prestar um pouquinho mais atenção nessa parte aí da indumentária, né? Então, do Egito tem a múmia, o retorno da múmia, Cleópatra, o Escorpião Reis, Dez Mandamentos. Para a Grécia, tem o filme Alexandre, os imortais, Troia, e que remete à Roma, tem a Queda do Império Romano, Alexandria e o Gladiador. Então, fica a dica aí para vocês assistirem. Então, espero que vocês tenham gostado, né, tem aí a bibliografia de onde eu tirei. E obrigada e até amanhã!